O Elen trouxe boia hoje. Bora pedalar, hoje tem que ser assim ó, porque não dá melhor como é que tá o clima Cursos do Marco Américo, tira a bunda. Acho que ele foi pra Caldas Novas, foi pra Goiânia Cara, quem vai ver esse vídeo vai ter que acreditar a gente, tem alguma coisa Partiu, trilha sequinha hoje, nada de lama, bora bora E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 OPA OPA Tá machucado A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos quase chegando Falta 20 metros de subida Desde quinh clublles Acho que menos 2 KM Seu brabo dois Vai embora Ouai Seu brabo